Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia. Cara, vou até confessar pra vocês, achei que hoje era dia de jogo do Atlético. Cara, tô com a semana confusa, tinha preparado todo o conteúdo pra receber vocês com o dia de Atlético, que é o quadro que a gente faz sempre no dia de jogo, né? Então falando especificamente sobre o jogo, mas no final das contas a gente teve que mudar a programação. Esse é um vídeo muito legal, porque existe muita opinião, existe muita disse-me-disse da fase ofensiva do Atlético, que o Atlético não chuta muito de fora da área, que o Atlético isso, que o Atlético aquilo. A gente, com acesso a um stat, pra quem não sabe, é um aplicativo, é um serviço de estatísticas que os principais clubes do mundo usam, então é bem profissional mesmo. A gente vai tentar trazer uma avaliação mais aprofundada em relação a o que é verdade, o que é mentira. Acho legal a gente se aprofundar a um ponto de entender o que está sendo feito de errado. A partir do momento que a gente entende o que está sendo feito de errado, a gente pode começar a cobrar algumas mudanças e parar de falar algumas verdades que parecem verdades absolutas, mas no final das contas podem não ser bem assim, né? Então vou convidar vocês a acompanharem o vídeo todo, porque precisa prestar atenção em absolutamente todos os detalhes. Depois, no final, a gente faz uma avaliação, mas a gente vai comentando aos poucos. Seguinte, esse é o primeiro mapa, né? É a zona de finalização, onde as chances do Atlético realmente acontecem. Então a gente vê que numa zona central, ali dentro da área, o Atlético gerou 20 finalizações pelo lado esquerdo. Foi uma finalização e na entrada da área foram cinco finalizações. Lembrando que essas são as chances dos últimos cinco jogos do Atlético. Então, acho que a gente pode começar a entender o Atlético como uma equipe perfeccionista demais. Uma equipe que precisa chegar ali no gol adversário, precisa chegar numa zona muito confortável para tentar a finalização. Então, acho que a partir disso a gente consegue entender também por que o time finaliza tão pouco. Porque chegar nessa zona é muito difícil, é perigoso, assim, porque você tem o perigo de acabar perdendo a bola, você tem o perigo de acabar sofrendo a marcação. É difícil. O Atlético, temporada passada, chegou pouquíssimo à área adversária. Quando chegava, era muito mais eficiente, né? Acho que você tem uma mudança. Ano passado chegava pouco, fazia mais gols. Essa temporada chega mais, mas não consegue botar a bola na rede. Se a gente olhar o pontinho azul, né? Cada pontinho azul é uma chance. São zonas ali de bastante perigo, cara. Algumas na beirada do gol. E nesses cinco jogos o Atlético não converteu nem um quinto dessas oportunidades. Então, acho legal a gente entender. É um time que finaliza razoavelmente de fora da área. A gente vê que a segunda zona onde o Atlético mais finaliza poderia finalizar mais. Fica o questionamento. Mas, no geral, no geral, é um mapa que mostra que o Atlético tem essa presunção, tem essa marra, tem essa iniciativa exacerbada de estar ali no momento na cara do gol para finalizar. Algo que a gente já vinha comentando do Antônio Oliveira, né? Desse jogo apoiado, que gosta de sair tocando desde lá de trás até chegar ao gol. Não é nenhum segredo. Ano passado, por exemplo, o jogo contra o Sport, a gente já viu um jogo muito mais de troca do time. Era um time que se achava mais, era um time que se encontrava mais. Então, acho que essa presunção, esse excesso de cuidado vale muito a pena a gente ressaltar aonde o Atlético finaliza. Que o problema pode ser muito mais amplo. Poderiam ser finalizações de longe, poderiam ser finalizações quase num desespero. Mas não, o Atlético realmente cria bastante chances de ir dentro da área. Então, acho que isso é bem interessante a gente entender esse mapa. Então, foca ali onde realmente foram 20 chances. Agora, a gente tem um relatório que é um pouquinho diferente dessas oportunidades. São mais do que chances, né? A partir daí, são finalizações. Finalizações marcadas em X, são finalizações de fora da área. Finalizações em X, são finalizações pra fora. Finalizações de bolinha, são finalizações que acabaram indo pro gol. E as três bolinhas vermelhas acabaram sendo os gols. Então, a gente vê que o Atlético realmente erra muito gol, erra muito alvo. A quantidade de X nesses lances aí é algo bem expressivo. A gente vê apenas três gols, mas a quantidade de finalizações dentro da área é bem considerável. E quantas vezes o Atlético desperdiça essa bola de fora da área? Poderia rodar mais o jogo? Então, muita gente tem a avaliação do seguinte. Ah, o Atlético é um time que finaliza muito de dentro da área. É até verdade. Mas tenta essas finalizações de fora da área. Só que o time não consegue pegar essa capacidade de finalização de nomes que tem alguma potência. Ou pelo menos, na teoria, tem alguma potência. E realmente transformar essas finalizações em chances. Se a gente pegar esse mapa aqui, tá muito mais vazio que esse mapa de fora da área. Por quê? Porque são finalizações que acabam nem passando perto. Então, pra você ter a chance, é uma situação. Pra você ter apenas a finalização, é um critério menor. Então, acho interessante a quantidade de X. Naturalmente, o gol de fora da área foi do Vitinho. Um cara que tem essa capacidade. Mas também tem ali a bolinha do Kaiser. Que é um cara que sabe botar essa bolinha dentro do gol. E muitos erros, cara. Muitos erros. Obviamente, você tem ali bolas que acabaram indo pro gol. Mas, no geral, assim, muitos, muitos, muitos erros. Muitos xizinhos. É pra diminuir consideravelmente, cara. E é aquilo. O Atlético finaliza em zonas perigosas. O Atlético chega em um momento que... É um intuito da finalização. Chegar perto do gol adversário e meter a bola pra dentro. Então, no final das contas, é uma situação, assim, da gente se preocupar muito mais com o último toque na bola. A última finalização. O último momento dentro do campo adversário. Do que, realmente, uma situação de criação. A gente tá vendo aí. Tá claro quanto o Atlético realmente cria. Agora, tem alguns mapas de finalização bem específicos nesses últimos cinco jogos. Do Nicão. Toda vez que o Nicão tentou finalizar, errou a finalização. Então, é um mapa, assim, de algumas finalizações. Tanto de fora da área. São quatro finalizações de fora da área. Duas finalizações de dentro da área. Mostra como o Nicão não vem sendo efetivo, sabe? Acho que o Nicão é um jogador que entrega bastante no último terço. É um jogador que entrega bastante pra todo o Atlético. Quem tá perto do Nicão acaba potencializado. Tenho certeza que essa boa fase do Kelvin também passa por jogar mais perto do Nicão. Ali, pelo lado direito. Mas, precisa melhorar nessa questão da finalização. O Nicão, às vezes, é um jogador que força muitos lances. Tenta criar situações, assim, que é nítido. Que acaba sendo bem improvável. Então, vejo esse mapa de calor mostrando que... Beleza, a gente exalta o Nicão. Mas, ele precisa melhorar nessa questão de finalização. Assim como todo time. Mas, acho que, por ser o Nicão, por ser nossa referência, É uma situação mais clara pra gente começar a olhar com outros olhos, né? Agora, a gente tem do Vitudo. O famoso Vitinho. São poucas finalizações, cara. Olha como é curioso, assim. O Vitinho é um cara que é marcado tanto pelos gols, pela capacidade de finalizar. Mas, no final das contas, é um jogador que finaliza muito pouco. Então, o xizinho ali mais perto do gol foi uma finalização de cabeça. Mas, é um cara que a gente precisa começar a provocar. Finaliza mais, finaliza mais. Porque é assim que o Vitinho consegue levar mais perigo ao gol adversário. Construindo jogadas, gerando um anjo. Esse é um jogador ainda bem aquém de outros nomes. Mas, olhando esse mapa de calor, fica o questionamento também. Vale a pena ter o Vitinho pela sua capacidade principal, que é a finalização? Ou vale a pena segurar ele pra um segundo tempo? Porque oferece pouco o que ele tem de melhor, né? Ou o time também precisa botar ele mais condições de finalizar. Mas, enfim, fica aqui esse demonstrativo. A gente já viu do Nicão, a gente já viu do Vitinho. Se a gente for somar, foram seis finalizações pra fora do Nicão, duas finalizações pra fora do Vitinho e um gol, né? Então, no geral, nossos dois pontas, nossos dois extremos, mandaram oito vezes a bola pra fora e apenas um gol. Então, acho que no final das contas é muito pouco. Agora a gente vai ver do Kaiser. Kaiser, que é um jogador que tem essa capacidade de finalizar maior, tem um gol. São sete finalizações que acabam sendo geradas pela percepção dele dentro da área. É realmente um finalizador. E a gente consegue ver isso com esse mapa. Obviamente, mete algumas bolas pra fora. Não vem na sua fase, porra, a melhor fase que a camisa do Atlético. Mas a gente vê a diferença em relação aos seus companheiros. Como acerta mais, como busca mais o gol, naturalmente, no momento de finalizar. Então, pra fazer uma conclusão geral, o seguinte. Acho que o Atlético vem finalizando em zonas perigosas. Acho que, por exemplo, os extremos precisam melhorar. Não é um problema só do centroavante. É um problema de quem tá em volta, de quem faz parte desse sistema ofensivo. E ia ser mais corajoso, cara. Arriscar mais fora da área e treinar, velho. E treinar. A gente acabou de ver uma situação de um Atlético criando bastante. Um Atlético chegando perto do gol. Finalizando perto do gol. Criando algumas situações ali. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, assim. É um time que erra muito. Então, quem é a culpa do erro, no geral? É o Antônio Oliveira, que é retranqueiro? Acho que não, né? É o cara que faz o time chegar até o último terço, sempre com muito perigo. Existem alguns treinadores que acreditam na seguinte teoria. O treinador tem a obrigação de levar o time até o último terço do campo. Depois é com o time. Depois é com a qualidade do jogador. Então, eu acredito em algo parecido. E a gente conseguiu analisar direitinho. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí essa percepção. Para a gente debater aí nas lives. Amanhã tem jogo. A gente prestar atenção. Então, fica aí essa análise para vocês, bem detalhada. Quem gostou, deixa like. Se inscreve no canal. E o famoso Tamo Juntanás, viu?